Olá amigos do Mundo Áfia, chegamos a Cataluña, o sonho será realizado direto do estádio municipal de Loré Del Mar, eu estou em companhia da equipe multicampeã da Áfia TV que chegou hoje, está ainda bocejando com as 5 horas de fuso horário e vamos falar um pouquinho da expectativa, seguramente o melhor gramado da história das competições da Áfia aqui em Loré Del Mar, eu começo com ele, comentarista titular da Áfia TV, José Carlos Caiber, a sua expectativa, Caiber, amanhã começa a festa. Primeiro lugar Rogério, cumprimentos a você, ao Edmar, ao Hugo, mais uma vez juntos em mais uma Copa Áfia, uma satisfação enorme, eu carrego comigo Rogério, o sentimento de que um dia fui jogador da Áfia, participei das competições da Áfia e hoje sou comentarista, então vivi os dois lados e chego à conclusão que como jogador, como corredor atrás da bola, eu tive um sentimento, o sentimento de chegar aqui, querer ganhar competição, querer botar uma medalha no peito e se não ganhasse, não importava, o importante era a participação. Hoje como comentarista, eu sinto a mesma motivação, espero que tenhamos de novo, assim como ultimamente tem acontecido, uma grande competição, que as equipes saibam respeitar seus adversários, então, que tenhamos uma grande Copa Rogério, com disciplina, nós temos um bom quadro de árvores, tudo está preparado para andar bem, e o gramado Rogério? O gramado faz favor né, nunca joguei num gramado assim. Valeu Caiber, o Caiber motivado, todo mundo aqui esperando, foram quase 3 anos para a realização aqui na Cataluña, e aí Ed, chegou com tudo, como é que está a expectativa, quais foram as suas primeiras impressões de Loreto Del Mar, da Cataluña e do estádio, onde vamos fazer a nossa primeira fase. Grande abraço Rogério Donato, que honra, que prazer estar ao lado seu, ao lado do Hugo Botelho, ao lado do José Carlos Caiber, da nossa equipe técnica primeiro, que lugar lindo hein, parabéns pela escolha, fiquei encantado com a estrutura que a Áfia está proporcionando para seus clientes, eu acho que vai ser uma competição muito equilibrada, sabe, não é uma competição que você já bate o olho e fala, ó esse vai ser campeão, aquele vai ser, eu estou prevendo um jogo muito interessante com o time da casa, sabe, eu acho que o Banespa e o time da casa abrindo, a competição vai ser um jogo muito bem aguardado, muito bem esperado, eu acho que o time da casa vai valorizar, eles vão querer se preparar, porque o espanhol já tem por si só né, aquela gana, aquela vontade de competir. Além do entretenimento né, que a gente vê todo mundo se abraçando, delegações enormes participando e aquela vontade de voltar à Europa né, o clima, é muito bom estar aqui, é muito bom. Esse é o Edmar, vai ter muito pimba na Cataluña. E do lado esquerdo do Ed, o nosso grande mestre Hugo Botelho, um homem que organiza tudo, um homem que tem experiência em televisão, cedido gentilmente pela ESPN Brasil, para estar conosco aqui. Hugo Botelho, nas diversas passagens internacionais, nacionais, jogos internacionais, qual é a sua primeira expectativa aqui de Loré Del Mar, aqui da Copa na Cataluña e da nossa Áfia TV? Um abraço, um abraço a você Rogério, o Kyber, o Pimba que é uma figura carimbada né, tem um carimbo da Áfia e quando ele diz assim que está impactado, eu também roubo esse termo usado por ele, porque olha, o gramado é sensacional, parece até uma grama sintética, então para você que está nos acompanhando, que está chegando, está vindo para cá para jogar, você vai ter uma grande surpresa, é um centro, é um espaço esportivo na cidade de Loré Del Mar, eu gosto disso, logo já entrei, fiquei impressionado, agora a perspectiva de um grande torneio, ela é evidente, ela é real, ela é muito grande, então você que está vindo para participar, você pode se preparar, porque o clima é muito gostoso, nós temos uma temperatura alta, porém, é um dia que venta bastante, é uma temperatura bem amena, isso propicia ao jogador, principalmente da categoria massa, era a possibilidade de fazer um grande torneio e o ânimo que toma conta de todos né, a gente chegou, a gente chegou agora a pouco aqui na cidade de Loré Del Mar e juntamente com o elenco do Banespa e todos entusiasmados, aí já encontramos o pessoal do Paraná, do Uno e do Flamengo, o Uno também, então todo mundo naquele clima de confraternização antes da bola rolar, mas a gente sabe que quando a bola rola, aí as coisas acontecem de forma diferente e o espírito vencedor que há dentro de cada um, ele impera e eles têm totais condições para buscar vencer, para buscar o troféu a Copa África 2022 aqui na cidade de Loré Del Mar. Obrigado Hugo, obrigado equipe multicampeã, Caiber, Pimba, Hugo Botelho, estaremos com você essa semana inteira abençoada, teremos muitos jogos todos os dias com as finais no dia 2, quinta-feira, no estádio de Palamos, o clube mais antigo da Cataluña e o segundo clube mais antigo da Espanha, você não pode perder, curta seu sonho, viva a sua paixão! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!